Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. O nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para aí ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. A Pipoquinha, a Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, então toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço, então Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee, aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Cento Milha, agência de marketing, fez toda a produção aqui do podcast, toda a parte de marketing digital é com a Cento Milha. A minha rádio é massa. Nossa apoiadora aí. Isso aí, a rádio do ratinho, né? É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, eu estou aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram, vai ter o nosso evento também, né? Final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Júlia? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Vamos para mais um episódio do Cento Um Podcast, recebendo hoje nosso convidado. Bruno Petrikowski. E aí, Brunão, conte aí quem é o Bruno. Quem é o Bruno? Muito obrigado aí, pessoal. Dessa vez, como entrevistado, estamos aí para mais um episódio. Bruno Petrikowski. Cara, um jovem empreendedor, eu acho que é a melhor definição. Eu iniciei muito cedo, abri minha empresa, na realidade, com 17 anos, né? Bem cedo. É, emancipado. Que eu não podia abrir, depois que eu fui descobrir, na real. Eu cheguei para abrir empresa e aí não podia. Porque só pode ter uma empresa, uma pessoa jurídica, né, quem tem mais de 18 anos. Tem que ser adulto. Mas eu já, né, já era de outra época, digamos assim. E aí, fui com meu pai, enfim, me emancipei. E aí, com 17 anos, consegui abrir minha empresa. Abri um meio. Mas a história começa muito antes, né? É, porque, vamos dizer assim, chegou para o teu pai e diz assim, pai, eu quero abrir uma empresa. Como é que, tipo, ele recebeu essa... E da onde que surgiu essa vontade, né, Bruno? Porque 17 anos, guri, era jovem, né? E chegar para o pai dizer que quer abrir uma empresa, né? Não é bem assim, né? Na verdade, eu comecei a estudar, né? Vou contando um pouco da minha infância. Eu nasci em Nova Prata mesmo, sempre morei junto com os meus avós, no bairro Caravaggio. É um bairro mais afastado aqui de Nova Prata, né? E daí, eu comecei numa escola que é a Fernanda Luzato. Não sei se vocês conhecem. Conhecem. Conhecem? Então, a Fernanda Luzato, eu comento, que ela tinha 27 alunos. Ah, 27 alunos na tua sala? O pessoal fala, não, é 27 alunos na escola. Na escola. Meu Deus. Então, quando eu estava no meu segundo ano, eu dividia a sala com o terceiro ano. Aí era metade, tipo, metade do quadro aqui era do segundo, e a outra metade era do terceiro. E quando eu estava no terceiro, aí eu dividia com o pessoal que estava no segundo. Quando eu fui para o quarto, eu dividia com o que estava no quinto ano. E era só uma escola do pré ao quinto ano. Escola bem pequena de interior, né, Bruno? Isso aí. Pois é. É novo pra mim. É uma escola que nem está mais funcionando hoje, né? Está desativada. Exatamente. Então, eu iniciei lá o meu estudo, né? E aí, na época, eu estava no pré, e aí entrou o nono ano. E aí, então, eu fiz o pré-A, e aí eu fiz o pré-B. Até eu lembro que no próximo ano, que eu estava no pré-A, quando eu passei para o pré-B, eu não sabia que eu tinha passado para o pré-B, né? Então, eu achei, pô, fui para o primeiro. Aí, eu fui na mesma sala dos meus antigos coleguinhas, entrei e falei, não, mas a tua sala não é aqui. A tua sala é lá. Como que eu não vou continuar na sala deles? O que aconteceu? Aí, ah, não, você vai fazer o pré-B, porque não sei o quê. E, na verdade, meio que foi um jogo, assim, para manter a escola um pouco mais. Então, tentaram manter alguns alunos mais nessa jogada do nono ano, fazendo o pré-A e o pré-B, ao invés de passar direto para o primeiro ano, para conseguir manter a escola um ano a mais, né? E tentar mais recursos, talvez, tentar mais gente, mais, enfim. Era uma escola estadual. Uma escola estadual, onde o Estado mantinha com 27 alunos. Então, tu imagina o custo que era para mandar toda uma estrutura para 27 alunos, né? Mas, enfim. Então, quando eu estava no meu quarto ano, eu terminava de copiar as coisas do quarto ano e começava a copiar do quinto. E aí, como eu fiquei um ano, digamos, atrasado, mas com a idade para estar no quinto, então, eu sempre fui meio prematuro. Então, desde a escola aí, já lá no interior, no quinto ano, já tinha isso, né? No quarto ano, já tinha isso. Já estava copiando as coisas do quinto, então, eu sempre era muito prematuro. E aí, depois, eu fui para Caetano Poleselo, outra escola de interior, mas lá no Rio Branco. E eu sempre quis empreender, mas no sentido, assim, ó... Na época, eu não sabia essa palavra que era empreender. Então, eu sempre quis ter um... É, por causa que para empreender, vamos dizer assim, é uma coisa que... A gente não é ensinado a empreender desde o início, né? Empreender é uma palavra jovem, né? Exato. Acho que na tua época ali, quando tu começou, tu queria era... Fazer algo. Ter o meu negócio. Ter o teu negócio. Ser dono de ti, né? Exatamente. E aí, já tinha essa chama aí, no caso. Só que quando eu era muito jovem, já tinha chama e daí... Cara, voltou essa memória porque... Voltou há pouco tempo. E eu falei, meu Deus, é muito antes do que eu pensei. Eu queria abrir um zoológico. E sabe por que eu queria abrir um... Não, e o legal é assim, ó... Eu tinha uns bichinhos lá em casa, eu tinha cachorro, tá? Aí tinha uns periquita australiano, aí tinha calopsita, foi, pô, mais dois, três bichos, já abri um zoológico, eu já cobro a entrada para aqui. Por que não? Era uma forma, né, de... E querendo ou não, é uma forma de empreender. Sim, sim. E essa memória voltou há muito tempo, junto com a memória dos filmes. Assim, meu pai era caminhoneiro. Tá, então ele foi 40 anos caminhoneiro. Então ele também foi empreendedor, ele teve sempre seu caminhão próprio, já chegou a ter dois caminhões, enfim. E aí, como todo empreendedor tem os seus percalços, ele perdeu um caminhão, e agora, em 2019, ele perdeu outro caminhão. Mas, enfim, empreendedor, né? Tem dor no nome. Então não é fácil, nunca vai ser, você vai ter que recomeçar, e é isso aí. E essa... E como ele era caminhoneiro, então ele ia viajar e trazia filmes. Só que eu tinha muito filme. Tipo, muito filme mesmo, assistindo DVD e tal. O que eu vou fazer com todos esses filmes? Vou abrir uma locadora. E aí eu peguei uma mesa que eu tinha lá e botava todos os filmes em cima da mesa, e os vizinhos, mais ou menos da minha idade, vinham. Ah, não, eu loco, se tu quer, por dois reais, sei lá quanto que era, um real, dois reais, enfim, por semana. E aí eu... Então já era outro ato de querer empreender. Então é um negócio que tá na veia, sabe? É um negócio que tá no sangue, desde aquela época eu já tinha essa vontade, e esse... É que na verdade tu via o teu pai que também... Exato. Já empreendia no caso. Exato. Na época eu não sei se eu tinha essa visão, você viu, ah, o caminho é dele, tá, legal, mas eu não sabia muito bem como funcionava, né? Porque ele sempre carregou pra terceiros. Então, tipo, tu não tem a tua própria córrega que tu carrega, tu carrega pra um terceiro. Então na minha mente, sei lá, ele trabalhava pra algumas empresas aqui da região. Eu não tinha essa visão, né? Mas empreender é algo que tá aí, tá no DNA e tá intrínseco aí na veia de cada um. Tinha as ferramentas, e tu queria fazer essas ferramentas te darem retorno, né? Exato. E foi aí, então, que eu tava no Caetano Polizela, aí saí da Caetano Polizela e vim para o Tiradentes. E eu comecei a pensar, naquela época eu já comecei a trabalhar, na verdade. Comecei a trabalhar como menor aprendiz, com 14 anos, na Vipal. Vipal Borrachas, empresa gigante aqui da região, todo mundo conhece. Comecei no setor de SESMIT, que era saúde, segurança e meio ambiente. Serviço de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. De Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. SESMIT, isso aí. E eu comecei lá, e aí eu comecei a aprender como que funcionava uma estrutura de uma empresa grande, já com 14 anos, né? Eu lembro que os meus colegas de trabalho, daí sim, tinham 30, 25, enfim. E os colegas de menor aprendiz, tinham dois anos a mais do que eu. Mas eu sempre fui meio prematuro, então eu já estava meio antes, já dentro do negócio, tentando entender como funcionava. E lá eu aprendi como funcionava uma empresa daquele tamanho, com seus setores, setores separados, setor DRH, o setor financeiro, o setor que eu trabalhava, que era de saúde e segurança, medicina do trabalho, enfim, aprendi muitas coisas lá. E fiquei um ano e meio lá na Vipal. Isso eu dei até os 15, 15 anos e meio, 16, acho que eu já tinha. Eu também trabalhei na Vipal. Hoje em dia, tu pergunta quem é em Nova Prata, quem não trabalhou na Vipal. É difícil. Todo mundo trabalhou. Eu não trabalhei, mas minha família, vários trabalharam, né? Vários trabalharam. É uma empresa muito grande. Muito grande. É uma multinacional, na verdade. Mas já foi uma porta de entrada para te ver como é que funcionava uma empresa, uma estrutura grande. Tu já via que tinha vários setores nessa empresa. E aí, isso aí já te deu uma visão do que era uma empresa grande. Com certeza. E quando eu trabalhava também, é um negócio que está na vida do empreendedor, né? Eu vi algumas coisas que eu via que dava para ser feito de uma forma mais fácil, assim. E eu até tentava. Tipo, se a gente fizer assim... Só que aí, há aquela barreira da pessoa ser jovem e não. Sempre foi feito assado. Por que agora vai ser feito assim? Não, não vai. Então, é uma empresa que tem uma... Está na raiz aí. Os colaboradores têm isso já como cultura da empresa, né? Então, eu via que ali eu não conseguia, sei lá, implementar coisas que eu queria. E eu também não estava no cargo de implementar coisas que eu queria, né? Sim. Eles que tinham que implementar coisas que eles queriam e eu que ia obedecer, entendeu? Então... Mas eu queria, já. Já tinha esse... Ah, eu queria fazer algo. E aí, eu saí daí. Fiquei um tempo sem trabalhar. Com 15 anos, com 16, eu comecei a trabalhar. 16 e meio, até um pouco mais, comecei a trabalhar na... na Roncato Funilaria. Do lado da minha casa, meu vizinho. E aí, eu trabalhei como assistente administrativo. Então, ali eu... Aí sim, ali eu aprendi muita coisa de como se geriu uma empresa, porque era uma empresa menor. Então, lá eu... Na Vipal, eu conhecia setor mais interno ali, mais no, né? Não, lá na Funilaria, então, eu já via o geral. É precificação, é contas a pagar, contas a receber, pagamento de funcionário, como que se lida com o funcionário. Os problemas que a empresa pode ter, as soluções que pode ser encontrada. Enfim, ali eu aprendi, sabe? Muita, muita, muita coisa. Mas ainda tinha aquele negócio dentro de mim que é... Pô, eu queria... Uma coisa tua. E aí, lá eu tinha um pouco mais de liberdade, né? Então, lá eu implementei um fluxo de caixa já em planilha. Eles ainda tinham no caderno, né? Então, eu implementei um fluxo de caixa em planilha. Implementei outras coisas dentro lá da empresa e tive uma liberdade maior. O que, para mim, foi, assim, 10. Porque, pô, aceitaram, sabe? A minha... Uma empresa mais jovem, menor e mais familiar, né, Bruno? Exatamente. E daí abre oportunidade para te fazer alguma coisa dentro. Quando tu pega uma empresa maior, já é mais difícil, né, de implementar. Até se a empresa está menor. Lógico, depois a empresa vai crescer, né? Eu acredito que no início da Vipal teve muito disso, né? De pessoas jovens entrando e querendo implementar coisas e aceitando, mas até que se formou uma cultura dentro da empresa. Então, lá eu tive essa liberdade de... De estar aprendendo muitas coisas aí com o pessoal. Em quantos anos tu tinha? Era 17... Ah, 16 e meio. Quase 17. Nessa época. É por causa que... Essa parte toda já é, tipo, bem nova, né? Uma coisa... É, e ainda não tem 18 anos e já contamos tudo isso, né? Super jovem e... Mas tu vê que tu tem na veia isso, né? É um anseio, é um desejo de... De não ficar ali só fazendo sempre a mesma coisa. Isso. Querer mudar e fazer algo diferente. Algo que não está sendo feito legal, fazer um pouco melhor. E aí eu estava pensando... Eu estava lá trabalhando e tal, mas eu queria ainda ter o meu próprio negócio, né? Para implementar todas as tuas ideias que estavam ali fluindo... Eu precisava fazer, entendeu? Eu precisava fazer isso. E aí eu encontrei um negócio que foi... Pá, é isso. É a ideia. Qual que era a ideia? Sorvete preto. Pô, um sorvete todo preto. Preto, assim... Mas não chocolate, cor chocolate. Sorvete preto. Pá, todo mundo vai olhar e vai... Nossa, preto, eu quero experimentar. Que gosto será que tem? E é um sorvete de carvão. Nossa, um sorvete de carvão... Uma coisa diferente. Que dá para comer. Tipo, então iria ser genial. Era a ideia. E aí surgiu a Black Ice Cream. Que era a sorveteria. Então não era a Petroscoff que conhecemos hoje. Era a Black Ice Cream. E o nome é muito criativo na Sorvete Preto. É, que na verdade estava... É que foi o que veio da hora, né? Não, ficou Black Ice Cream no cantinho e tal. Não, ficou legal. Até depois o pessoal botar uma foto aí como que era o logo e tal. Enfim. Black Ice Cream. É isso. Vai ser isso. E agora o que eu preciso fazer então para implementar a minha ideia e pôr na prática o sorvete preto. Sorvete de carvão vegetal ativado. É isso que vai ser. Preciso de uma máquina de sorvete. Preciso de carvão vegetal ativado. E algumas outras coisas. Então gelo seco, que eu queria fazer umas bebidas que saia fumaça. Coisas diferentes. Trazer inovação, trazer coisas de fora. E de onde que tu tirou essa ideia? E que o carvão ia funcionar para ti? Cara, na verdade é um negócio assim, ok. O sorvete preto, eu vi um pessoal na Inglaterra, eu acho que fazia. E aí eu encontrei a foto e eu falei, é isso aqui. E só de fora, sabe? E aí eu fui ver do que era feito. Eu fui pesquisar e tal e estava lá. Que era carvão vegetal ativado. E o carvão vegetal ativado é o que utiliza nos filtros de água. Ou em doses cavalares para pessoas que tomam muito remédio ou algo assim. Para limpar o corpo, usa carvão vegetal ativado. Mas em doses gigantescas. Um pouquinho no sorvete para dar cor, não vai fazer nada. É isso. É o sorvete. Então eu pesquisava muita coisa de fora para tentar trazer para cá. Para trazer a ideia para cá. Trazer para Nova Prata. Algo inovador, algo que fosse disruptivo assim. E o sorvete preto. Então eu comecei a roçar, enfim. E aí eu achei uma máquina. E aí estava meio caro e tal. Não tem muito dinheiro, né? Porque eu jovem de 17 anos, tenho o pai trocínio, a mãe trocínio. E as economias do que trabalhou, né? Que não era muito também na época. E aí, beleza. Vamos lá. Aí precisava dar entrada na máquina. Encontrei uma máquina. Porto Alegre. Ah, olhei as avaliações. Não tinha nenhuma avaliação ruim, nada. Reclamei que ainda não tinha nada. Detalhe, né? Ainda não tinha nada. Aí... Show. Vamos lá. Aí, mãe? 7.500. Para dar entrada. O resto eu pago, só preciso da entrada. Da máquina? Da máquina? 7.500. Da entrada. 15.000 era. Caramba. É caro as máquinas de sorvete. O carvão vegetal era barato. Super baratinho, matéria-prima. É, agora a máquina era cara. Então ela tá, tinha emprestado, foi na caixa fazer a transferência. E aí, beleza, compramos. Demos a entrada. Vai entregar, vai entregar. Tá. Fui atrás das outras coisas. Vamos pra sala, né? Que a sala já tava meio pré-definida, uma sala no Cine Lux. Uma sala no terceiro andar. Era um cantinho, ia ser R$400 o aluguel. Joga ali, R$400 o aluguel. Eu já tinha estudado um pouquinho sobre, né? O que eu preciso, quanto que vai ser o custo do aluguel, quanto que é o custo de matéria-prima, qual que vai ser o custo do sorvete, beleza? Quanto sorvete eu preciso vender? Aí o cálculo eu tinha dado, tipo assim, uns 12 sorvetes por dia. Era pouquinho, o aluguel era barato. Ia ser só eu trabalhando, eu ia entregar, ia servir e ia entregar. Tava tudo certo. Aí... Na teoria tava tudo bem. Na teoria não, tava top. Bacana, né? Porque eu... Meu Deus! O papel ele aceita tudo, né? Tudo. Ia ser genial. E eu já tava imaginando, já, né? Aí chegou a notícia. Da máquina não, a máquina ainda tava produzindo. Tá tranquila a máquina ainda. A notícia é que no Cine Lux não tem entrada e saída de água. E tu precisa ter uma entrada e saída de água. Aí já era um problema. E agora? Tem como? Aí vai, olha a estrutura, olha a planta do negócio. É custo, né? Não. Mesmo com a planta, não dá na sala. Aquela lá não tinha como trazer água e saída de esgoto. E o detalhe? Eu ia alugar R$400,00 uma criança de 17 anos. Ah, legal. Tipo, R$400,00, tá tranquilo. O pai e a mãe ajudam, caso dê errado, né? Porque 17 anos, uma imobiliária, olhando uma criança, um adolescente, né? Mas não conhece o adolescente. Quem que vai alugar? E aí não deu certo. Enfim, vou procurar outra sala. Fui procurar outra sala. Encontrei uma sala lá no São Cristóvão. Lá em cima. Meio deslocada e tal. Mas era na Presidente Vargas. Mas era, tipo, não tinha padaria lá em cima, manilu, um pouquinho pra cima e tal. Que, na verdade, seriam aqui, pra quem não conhece Nova Prata, seria um bairro já um pouquinho mais afastado do centro. Já não é aquela coisa assim, não é central. Então, já era aquela coisa. E lá era R$900,00 o aluguel. Não, e detalhe, né? Hoje, São Cristóvão tá crescendo. A cidade tá crescendo pra lá. Mas na época... Ah, não. Na época não se falava, né? Muito. Não. Deus o livre, tu falava São Cristóvão, tu vai atravessar a cidade, tu é louco. É, hoje tá crescendo pra aquele lado lá. É. Mas aí saída centro pra ir já pra São Cristóvão, já é tua ideia, já tava, ó, de R$400,00 pra R$900,00 e saindo centro e pra longe. Não, mas era o que tinha. Era o que tinha na época. E não tinha outras salas. Não tinha outras salas? Não tinha outras. Era uma época de boom, de locação e tava todas as salas locadas e todo mundo e indo muito bem. Sim. Nós falamos em 2018. Entende? Então tava tudo andando muito... Sim. Muito bem, obrigado. E aí fui lá, tá? Beleza, olha, tem banheiro, tem banheiro. Top. Já é uma, né? Tem banheiro. Tá. E aí, como é que nós vamos fazer água? Ou melhor, como é que nós vamos fazer... Na verdade, é água, esgoto e tal. Como é que nós vamos fechar uma cozinha aqui, o espaço vai ficar e tal. E aí também tava aquilo de... Ah, 900, ah, mas vai alocar, mas vamos ver, porque eu tô usando de estoque hoje. Mas daí eu te dou um retorno. Daí meio que ficou pra aquela, mas eu não tava satisfeito. Falei, não, não pode. Não era aquela ali. Não era, não era. E aí eu já tinha pedido pra sair do meu emprego. E aí eu já tinha feito a rescisão e tal e não tinha mais volta, entendeu? Até tinha, tipo, ah, vou voltar, vou pedir pra voltar pro emprego. Daria. Mas, pô, só deu errado a sala até agora, então... Tá de boa. É, tá tranquilo. Não, vai dar, vai dar. Aí, show. Não tava satisfeito com aquela sala, mas desci. Desci a pé e ia olhando as salas, ia analisando. Aí eu fui aqui na Flores da Cunha, são os aborges, é duas ruas acima. Bem acima aqui, vai dar bem certinho até, eu acho. Tinha uma sala meio de esquina. E aí eu olhei, assim, tá, entrei até, comecei, ah, essa sala aqui é pra alugar e não sei o que. Pedi pra pessoa, né, a pessoa olhou, a criança entrou aqui, quer saber de sala. Não, não, aqui não é nada. Falou isso, aqui não é nada. Já é no centro. Já era um pouco mais centro e tal, mas não, aqui não é nada. Então eu, tá, beleza. E continuei a minha lida, né, a pezinho e tal, a minha caminhada. E aí chegou uma sala aqui na Travessa Angel Lorencetti, onde hoje é a Petroscoff. E aí eu olhei pra aquela sala, olhei pra porta e tinha um adesivo assim. Vende-se. E um número. Vende-se e um número. Aí eu peguei e liguei pra aquele número. Essa história é legal. E aí ele, opa, tudo bem? Tudo. E eu ali embaixo, na frente da sala, estátua ligando pra pessoa. Aí ele ligou. Eu queria saber se só tá pra venda ou tá pra alugar também. O que eu falei. E a mulher morava no prédio da frente e tava na janela me olhando, já naquela hora. Aí ela falou assim pra mim. Eu tô te vendo daqui. Eu moro aqui perto. Tá? Não, não, não. É só venda, só venda. Ah, tá. Porque eu tô buscando uma sala pra alugar. Não, é só venda, só venda. Tá bom. Aí eu falei, não. Eu vou ir na imobiliária. E vou pedir dessa sala. E aí, não satisfeito, porque eu vi que não tava muito. Ah, não, não, não. Eu só... Tá, não queria muito o assunto. Daí eu fui na imobiliária e falei, olha, tá nessa sala tal. Que também na época não era a localização, tá? Na época tinha uns tapume e tal. Não tinha. Hoje tem uma rede de farmácias que a gente pode falar, não tem problema, que a Panvel hoje não tinha Panvel. Não se tinha, né? Não era um... Era um... Não tinha nada, né? E era meio... E tal. E uns mosquitos e uns negócios assim, meio desertos. Mas era centro, mas era meio deserto. Era uma das travessas aí meio desérticas. E daí eu fui na imobiliária e eles, não. Em dezembro ela tem que entregar a sala. Não, mas ela falou que é só a venda. Não, ela quer vender o que tem dentro. Ela não quer... É, não é venda da sala, não é. É venda do que tem... É a venda da loja. Eu não... É, mas só que foi insistente. É, se eu tivesse desistido... Se eu tivesse desbaixado a cabeça... Ah, não. Eu tava sem a sala hoje. E não tava aqui, provavelmente. Olha aí. Né? E aí eu fui... Tem que ter insistência. Persistência. Então, eu fui lá. E aí, não, dezembro vai... Só que era novembro ainda, né? Então ainda faltava um tempinho. E aí, tá. Me avisa então quando ela... Se ela sair ou se ela vender. Porque se ela vendesse... Ela iria vender pra alguém e alguém ia pegar a sala. Ia tocar o negócio. E acabou. Só que ela não conseguiu vender. Né? Graças a Deus pra mim... Um pouquinho azar pra ela, talvez. Ou não. Mas ela não conseguiu. E aí liberou a sala. E aí, opa. É essa aí, então. Vamos lá. Fui pra alugar. Dezessete anos. Qual que é o valor da sala? É dois mil e cem. Eita. Era quatrocentos. O negócio foi pra novecentos. Dois mil e cem. E aí, na minha cabeça, quando ela falou dois e cem, eu falei assim... Aí o sorvete ia aumentando, assim. O número de sorvetes vendidos... Meu Deus. Crescendo, crescendo, crescendo. E aí... Só que eu olhei, assim. Pô, eu já tinha dado entrada na máquina. Eu já tinha feito o orçamento, orçando as coisas. Já tinha comprado uma quininha de cartão. Eu tive que comprar, eu lembro, na época, no nome da minha mãe, porque eu não era de maior e não era emancipado ainda. Então, comecei a comprar as coisas, entendeu? E eu ia pagando. Tu tinha tudo. Só faltava lugar. Só faltava lugar. Qualquer coisa. Isso. Não. E, na verdade, faltavam umas coisas a mais aí. Na devagar não. Faltava móvel. Faltava balcão. Faltava muita coisa ainda. É que a primeira ideia... Iluminação. Era só a máquina, né? A máquina ainda não tinha chegado. Aí o aluguel. 400. Mas acho que essa máquina vai ter história também, né, Juliano? É. Essa máquina ainda não chegou até agora ainda na história. A máquina ainda não tô esperando. E aí uma criança de 17 anos, aí ela chegou pra mim e falou, não, tu tem que comprovar seis vezes o valor do aluguel pra mim conseguir locar. Eita. Então a conta já ficou 2,100. Até eu acho que a tua esposa trabalhava lá na época. Minha esposa? É. Eu acho que ela trabalhava lá. Será que trabalhava? Não sei se ela lembra. Ela tá nos bastidores hoje aí, ó. Será que ela lembra? É. Olha aí. Falou que lembra, hein? E aí... E aí eu... Pá, e agora? Como é que uma criança... Criança, modo de dizer, né? Um adolescente de 17 anos, mas na visão das outras pessoas, uma criança vai alugar uma salada de 2.100 e ele vai comprovar a renda. E aí pedi pra sair do emprego. Vou comprovar o quê? Que eu não trabalho. Seis meses. Eu falei o seguinte, ó. Eu vou trabalhar e vou ganhar muito dinheiro trabalhando e eu vou ter renda, mas eu tô desempregado. Eu vou abrir o negócio e eu vou ter salário. Foi a lógica, né? Pô, é isso aí. Lógico que é isso. A doce ilusão do empreendedor, né? E aí... Pois é, tô até hoje sem salário. E aí... Só investindo. E aí... O que que acontece? Vamos pedir pra alguém, né? Aí... Ah, vai ser... Quem que vai ser o fiador? Precisava de fiador, porque daí eu não ia conseguir. Eu não conseguia comprovar a renda. Ah, vai ter que ver, porque não pode ser mãe, não pode ser pai. Daí... Como é que não pode ser? Por quê que não pode ser? Não, por que não pode? Daí, enfim, que foi, foi, foi. Tá, vamos ver. Então, você comprova a renda da mãe, do pai e tal. Daí o pai era autônomo, tinha caminhão. Aí, mandou, tá, os tratos do caminhão. Aí, comprovou. Deu certo, aposentadoria e tal, que os dois já eram aposentados na época. Ah, deu certo, fechou. Ah, vai conseguir alugar. Deu... Olha aí. Ah. Deu certo, é isso. É um monte de emoções, né? Passa dois dias, eu recebo a mensagem, a máquina tá indo. Oh, meu Deus. Tá tudo maravilhoso. Dormia tranquilo de noite, consegui sala. Tô tudo certo. E aí, um dia depois, bah, o cara bateu a caminhonete e indo levar a máquina. Como assim bater a caminhonete? E manda foto da máquina, minha máquina, em cima da caminhonete, com a caminhonete, com a máquina em cima e a caminhonete batida. A minha máquina. Que nem aquela que eu comprei. Só que, sei lá, depois eu descobri que tem o código hash, que cada foto tu consegue descobrir de qual foi a origem e tal, e data até, e outras coisas. Na época eu não sabia isso. E era uma foto que eles mandavam pra todos, dizendo que a máquina tava indo e que bateu e que vai demorar pra chegar, vai ter que voltar e tal. E aí... E tu tinha dado a entrada. Já tinha dado a entrada. E aí faltava a peça depois, quando voltou a máquina pra lá. Bah, mas uma chave extratora deu problema. Enfim, que estamos em 2023, desde 2018 eu não recebi a dita da máquina. Tão arrumando. Tão arrumando a chave extratora até hoje, eu acho, né? A chave extratora. É, quero ver da onde que eu ia vir essa chave. A reba em boca da parafuseta. É, é tipo isso aí. E agora, o que que eu faço? Sala alocada. Tudo comprado. Tá. Já fiz orçamento... Não, e o melhor, detalhe, móveis. Eu não tinha mais, acabou o dinheiro, né? Como é que eu vou fazer pra comprar os móveis? Aí eu conversei com um amigo meu, preciso fazer móveis. Olha, eu preciso disso, disso e disso. Ele já tinha feito móveis pra minha mãe, já conhecia e tal. Ah, e aí eu falei, ó, vou te pagar. Mas eu vou abrir o negócio, daí o negócio vai vender, daí eu vou te pagar. Só que se não vende, como é que eu vou pagar? E aí? Bah, e aí? Hã? E aí? Mas beleza. Não, de top. É difícil, isso aí, vamos fazer e tal, tá? Fazemos. E a máquina não tinha mais, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um buffet. De sorvete, foi a primeira coisa que eu vencei. Mas eu vou ter que achar uma outra, porque daí eu perdi o meu diferencial. E o nome já tava pintado. Tava lá, Black Ice Cream. Na parede. Todas as paredes pintadas de preto e branco. Aí eu mandei fazer o balcão também, balcão preto. Tudo pra ser a Black Ice Cream, era tudo preto e branco. As mesas eram pretas. Era tudo, pensando que a máquina ia chegar. O chão era branco, o teto era branco. E aí as paredes pretas. Tu sonhou, idealizou, concretizou aquilo. E a identidade visual de toda a empresa era Black Ice Cream, era preto, branco e tal. O sorvete. E aí foi tudo por água abaixo, porque eu não ia receber a máquina. E aí tu imagina o baque. Lembra que eu fiquei fora, assim, eu caminhava lá em casa, na casa da minha mãe. Tem um pátio gigante. E aí eu caminhava daquele pátio, assim, pra cima. E aí depois eu descia aquele pátio. Sei lá, dava uns... Muito. E eu caminhava e não parava no celular e tentando ligar e tentando conversar e tal, e tal, e tal. Enfim, que o pessoal foi... É uma quadrilha, né? Inclusive, se tiver alguém assistindo aí que também levou o mesmo golpe e tal, né? Espero que consiga ser ressarcido algum dia e que a justiça faça jus aí. Consiga aprender o pessoal dessa quadrilha. E o pessoal consiga receber o dinheiro de volta. Porque tem muita gente depois que levou o golpe. E aí começaram a entrar reclamações no Reclame Aqui. Criaram grupos já de vítimas da empresa. Então foi bem complicado aí. E é grande, assim, o número de 20 pessoas, mais de 20 pessoas que levaram o mesmo golpe, o pessoal simplesmente sumiu. E eles continuam trabalhando e continuam dando golpe. É isso que me deixa, assim, ó, indignado. A justiça no Brasil simplesmente... É algo que não existe, né? Cara, fazem cinco anos. Cinco anos. Em cinco anos os caras continuam dando golpe. E ninguém fez nada. Me explica por quê. E me explica como. Mas, enfim, eu tinha que ter o diferencial. Qual que vai ser o diferencial? Aí eu conversei com o cara. E ele falou, não, olha, tem essa empresa aqui de Vinancio Aires. Que é a Refrimad. Que eles fazem refrigeradores e tal. Mas eles trouxeram da China uma máquina de sorvete tailandês. Tenta ver com eles. Então eu fui lá, conversei e tal. Aí vi uma chapa, duas chapas. Eu olhei, pesquisei como é que fazia. É isso. Brilhou de novo. Não tem isso aqui. É isso que vai ser. E aí fomos comprar. Não tinha mais dinheiro, né? Aí dessa vez foi o pai e o torcínio. Aí o pai chegou, me emprestou o dinheiro. Fomos lá, compramos a máquina de sorvete tailandês. Ele tinha ido caminhando na época. Então fomos a Vinancio Aires. Pra conseguir inaugurar. Há tempo. E era em fevereiro que eu queria inaugurar. Isso já era 2019. Fazia 18 em março. Então ainda era de menor. Fui com o pai junto pra Vinancio Aires. Botamos a máquina em cima do caminhão. Aí voltamos à Nova Prata. Desembarcamos a máquina na mão. Em três. Três ao quatro. O pai da minha amiga, que depois virou minha funcionária, a Júlia. Inclusive um abraço pra Júlia. Hoje é tatuadora. Ela começou a trabalhar comigo. Por causa de um dia que ela foi junto. Ela foi junto pra Vinancio Aires buscar a máquina e tal. E voltou. E aí meio que é. Vou precisar de gente pra trabalhar. E aí ela não tava mais muito feliz onde ela trabalhava. Aí ela começou a trabalhar comigo. Foi meio assim do nada, né? E quando nós inauguramos. Nós inauguramos dia 19 de fevereiro, se não me engano. Inauguramos com a máquina do sorvete tailandês. Com os móveis feitos na confiança de que eu iria pagar. Com o balcão também feito. O balcão eu lembro que eu consegui fazer um boleto. Maravilha. Foi o meu sonho. Fiz em seis boletos. Falei, olha aí. Vai ser pago durante o ano, né? Nós vamos trabalhar. Tá ótimo. Não precisou nem entrada. Era o sonho do... Botamos a máquina e inauguramos. E quanta essa máquina? Porque a outra... Essa aí era 15. Meu Deus. Só que teve que ser no cash. Meu Deus. Essa conta já começou a ficar... Começou a ficar... Aí precisava vender muito sorvete. Só que assim, inaugurei. E aí o dia que eu inaugurei, eu lembro que foi... Eu tava varrendo, terminando de varrer e tal. E era um sábado à tarde. Acho que era um sábado à tarde. Então eu terminando de varrer e tal. E aí porta aberta. Só que abria as duas. A inauguração era as duas. E era uma e meia e entrou uma mulher. E ela entrou. Assim, ó. Como se ninguém quisesse... Como se não quisesse nada. Entrou. Como se já conhecesse o lugar. Chegou. Pegou um potinho no buffet. Abriu o freezer. Você serviu. Botou na balança. Olhou o valor, tá? Foi pro caixa. Pagou. Foi embora. Falei... É simples assim. É isso? Primeira venda, Dom. Sabe? Primeira venda. Não tinha nem a merda ainda, né? Eu falei, não vou mandar a mulher embora. Tu pensou que a primeira venda ia ser algo... É, sei lá, irmão. Não sei. Eu não imaginava. E ela entrou e tava tudo simples. Pegou, tá? Pagou. Falei, bora. Nem sentou lá pra conseguir. Você foi eu, a primeira venda. Já fiz a primeira. Falei, olha aí. Só falta mais 235 sorvetes no mês. Já tinha feito a conta de quantos que tu precisava pra pagar o curso. Eu não lembro qual número exato, né? Se era isso. Mas eu já tinha feito a conta pra... E aí, no primeiro dia, tá? Fomos e foi indo e foi indo. E aí, começou o sorvete e a máquina lá. E nós não sabíamos fazer ainda. Eu lembro que dois dias antes de inaugurar... Porque é uma mãozinha, né? Meu Deus, meu Deus. Dois dias antes de inaugurar. Dois dias antes de inaugurar. Era 11 horas da noite. Chegou dois dias antes a máquina. Antes de inaugurar. Ali, ó. E aí, nós fazendo sorvete, fazendo sorvete, fazendo sorvete e tal, e tal, e tal. E aí, errava, jogava no lixo. E aí, fazia, errava, jogava no lixo e tal. Então, eu inaugurei nem sabendo fazer muito bem o negócio. Eu fui aprender ali na prática, digamos, né? Não teve um curso antes nem nada. Foi no... Porque eu sabia tirar o sorvete. E aí, era fácil tirar o sorvete do carvão lá. E assim, a máquina de expresso e tal. Italianinha, né? Famosa italianita. Só tirar aqui e beleza. Era fácil. Agora, o sorvete irlandês. Era a minha mão de obra. Eu tinha que estar aí. Eu tinha que estar tirando e tal. E aí, a Júlia. E a habilidade pra fazer, né? Que tava trabalhando comigo. Começou a trabalhar com duas chapas. Aí, tava só eu trabalhando em uma. E ela não sabia fazer. Só que começou a vir muita gente. E tivemos que ligar outra. E aí, Júlia, vai aqui e tenta. Vê como é que eu tô fazendo e vai fazendo. E a gente foi fazendo e foi fazendo e foi fazendo e foi fazendo. E, não sei Deus, 214 sorvetes em um dia. E no segundo dia era domingo. Tava assim, ó. Lotado de gente. E era lança. Era inauguração e tal. E todo mundo, nossa, olha que legal essa. E o pessoal vinha e falava, cadê o sorvete preto? E eu, olha, não tem. Mas tem esse, de rolinho. Que é o sorvete na chapa. Sorvete na chapa? É sorvete quente? Eu, não. É gelado. Porque era uma coisa diferente. É chapa, né? O pessoal não conhecia. Era muito diferente. Eu lembro na época que tu abriu, Bruno. Era muito diferente. Era algo que tu... Nossa, a vontade de experimentar o sorvete tailandês. E ver fazer era... Era legal. Nossa. Ele teve uma noite. Eu lembro que tava... Fila, fila, fila. As mesinhas todas lá fora e tal. E lotado. Era 10 horas da noite. Tava cheio aquela travessa. Nunca vi tanta gente naquela travessa. 10 horas da noite. Lotado. E eu lá. Sorvete, sorvete. Eu lembro que tava... Nossa. Um dia muito cansado já. E aí eu fui fazer um de Kinder Bueno. Tirei o Kinder Bueno. Botei e tal. Tava fazendo. Daí eu olhei de novo pra chapa. E o cara que tava o cliente na frente, né? Porque o pessoal ficava na frente olhando. Daí ele... Tem um plástico. Aqui foi o plástico junto do Kinder Bueno. E eu já tava tão cansado. Quer que eu não reface? Eu falei pra ele... Não, não, não. Tudo certo. Pega, bota aí e vamos embora. Então assim, ó. Cara, vendemos muito, muito, muito. E a gente vendia uma média disso aí. De 150, 110, 120 sorvetes por dia. Uma era duas chapas. Então eu e o Júlia ficávamos trabalhando aí direto. E tinha as taças sujas também que a gente fez. Que foi um diferencial. Aquelas taças de chocolate. E aí sorvete dentro. E aí nós temos um cardápio muito legal. Que era um cardápio no formato de um sorvete. Com umas bolinhas. Escrito Black Ice Cream. E era DMDF o cardápio. Só que eu não pensei na época em coisas práticas pra se trocar se necessário. E eu pensei... Vou fazer algo magnífico. Diferente. E aí era com... Era rebitado com rebite. E aí... Ele não... Não dava pra trocar a folha se eu quisesse. Então era aquilo ali. Era o cardápio. Era isso aí. Não tinha. Trocar preço. Não teve o que fazer. É isso. E aí eu fui aprendendo e tal. E fomos indo, fomos indo, fomos indo. Trabalhando. E foi um sucesso assim na inauguração. E aí fica um negócio, né? Uma... Uma lição. A males que vem para bem. Né? Não veio a máquina de sorvete de carvão? Não veio. Mas veio algo talvez muito melhor. Eu não sei se eu iria vender 220, 250 sorvetes de carvão vegetal ativado. Eu não sei. Pode ser até que sim, mas eu não sei. Agora eu sei que foi um sucesso gigantesco o sorvete da Irlandês. Então há males que vem para bem, né? Vendemos muito, assim. Foi um sucesso a sorveteria desde o início. Só que aí começou a chegar maio, junho e julho. Eu ia te pedir o inverno, Bruno. E aí, essa parte, quem quer assistir vai ter que esperar os comerciais que nós vamos voltar logo para te contar essa parte. Que essa parte foi a transformação que veio... Petroscoff. A Petroscoff. E esse nome, Petroscoff? Isso. Também, gente. Sai bem certinho. Todo mundo fala bem certinho. Bah, todo mundo. Então, pessoal... A gente sabe que tem dois nomes, né? Antes de nós irmos para o break. Para o break? É. Tem um pessoal que... Porque o nome eu escolhi o mais fácil de todos, né? Vou explicar o porquê. Mas tem um pessoal que só chama Petros. Vamos na Petros. Vamos na Petros. Ou PK. PK. Tem o grupo do PK e o grupo da Petros. Tem os dois. Mas o importante é isso, né? Chamando está valendo. Isso aí. Pode chamar do jeito que quiser. Então agora nós vamos para o nosso intervalo. E já a gente volta para contar o resto da história do Bruno. Como surgiu a Petroscoff. Saiu da Black Ice Scream. Black Ice Scream. Isso aí. Servi pra Petroscoff. Tá, pessoal? Voltamos logo. Até depois. Olá, pessoal. Queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista. Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos. Pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. O Gran Investimentos. Toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês. Tá bom? A Don Juan. Moda feminina e masculina. Roupas de ótima qualidade. Inclusive, está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade, é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? É isso aí. A Movie Art Cinema. Para aí ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. A pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio. Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar. Toda essa questão de segurança, alarmes, né? Que são credenciados em teu braço. Então, Sebilar, para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petros Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, agência de marketing. Fez toda a produção aqui do podcast, toda a parte de marketing digital é com a Centomilha. A minha rádio é massa. Nossa, foi a dor. É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Junto com eles. Final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Então, voltamos com o nosso entrevistado, Bruno Petrikovski. E aí, o Bruno estava naquela parte onde que saiu da Black Ice e foi para Petros Coffee. E aí, como é que foi essa transição? Black Ice para Petros Coffee. Chegou o inverno. E aqui nós... Nova Prata, Rio Grande do Sul. Serra de Aluxá. Sorvete. Sorvete. E aqui é só um pouco frio no inverno. Só um pouquinho. Nós estamos em abril e já está friozinho, né? Bom, só o Julián, que é calorento aí, que está em manhã curta. Mas aqui, ó, suéter, né, Don Juan. Então, assim, é frio. E a gente tem muitos meses. Mais meses de frio do que meses de calor. Para uma sorveteria, não é o ideal. Aí todo mundo vai olhar e vai falar, claro que é o ideal. Você come de sorvete no inverno e no verão. Você come, mas não no Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul tem duas coisas. Primeiro, Itália você come no inverno. Você come porque é muito frio o ano todo e tal, beleza. Na Europa você come durante o inverno. É cultura. Agora, a cultura da Serra Gaúcha, ela não é de se tomar sorvete no inverno. Quem nunca ouviu a mãe falar, não tá com a garganta, dor de garganta. Não toma sorvete que tá com dor de garganta. E é o contrário. Porque o sorvete é gelado. Quando tu bate e inflamou, o que tu vai botar no lugar? Gelo. Gelo. Quando inflama a garganta, por que tu não vai botar gelo? Que é diferente. Não, não. Porque a mãe, porque a avó, porque a cultura ensina disso. Ah, tá com dor de garganta. Não, não pega água gelada. Não pega água gelada que vai fazer mal. Tu pode fazer até com os teus filhos, cara. Claro. Mas é o inverso. A gente tem muito cultural aqui, né? Mas é o inverso. Tá com dor de garganta. Lógico que tu não vai tomar zero graus, entendeu? Mas água um pouquinho gelada, o quente que vai fazer mal. O quente vai inflamar mais. Já tá inflamado. Então, assim, tem que ser coisas geladas. O que tá com dor de garganta é tomar um sorvetinho. O médico recomenda tomar o sorvetinho, gente. Aí não. Nova prata não. Descobri que não. Descobri como? Na prática. Desceu as vendas drástica. E eu não tinha outra opção a não ser o sorvete. Então, eu comecei a pensar o que eu vou fazer agora. Porque eu tava feliz no verão, né? Pô, deu certo. Tamos chegando em inverno. Cheio de vendas. Todo dia era cento e poucas vendas. Não tinha nem tempo pra pensar, sei lá, no inverno. Que o inverno vai chegar. Que é inverno chegar. Tô vendendo um monte. E quem nunca te falou? E o que que tu vai fazer no inverno? Não, não. Só estavam felizes com o sorvete. Mas é que assim, ó. Fevereiro, março, abril. Maio. Aí começou. Junho. Aí junho. Ficou feio o negócio que faturou muito menos. Julho tava... Ah, vou pra feira. Vou tentar fazer feira com a máquina e tal. Aí eu lembro que em maio eu fui pra... Não, maio não. Abril eu fui pra festa em Vêneto. Em uma cidade aqui perto. Pra cidade de Cotiporã. Pertinho Nova Prata. A gente foi pra festa em Vêneto com a máquina do sorvete. Tá em Londres. Vendemos um monte também. Dois finais de semana. É um pouco frio e tal. Mas era novidade naquela cidade. E aí eu comecei... Bom, talvez seja uma... Né? Um nicho a ser explorado. Uma opção. Porque agora é inverno. Eu não tô conseguindo mais vender na cafeteria. Vende menos. Mas se eu fizer evento em outras cidades, vai ser novidade naquela cidade. Então é isso que eu vou fazer. Então fechei. Festa em Vêneto. Uau! Sucesso! Maravilha! Tudo certo! E aí fechei Expo Paraí. Paraí é uma cidade aqui pertinho também. Só que Expo Paraí era em junho. E deu o final de semana mais frio dos últimos 10 anos. Meu Deus! Naquele final de semana. Na Expo Paraí. Era menos dois. Eu lembro que na volta o carro tava congelado. O Parabrisa tinha que jogar água e tal e raspar pra conseguir descongelar a pista congelada. Sabe? Horroroso. E tu foi lá vender sorvete. E eu vendendo sorvete. Tá num desse. E foi assim ó. Normalmente as feiras tu vai, tu paga o aluguel e tu tem um lugar. Lá eu tive que pagar o aluguel e tive que pagar o stand. Tive que locar um stand. Porque só tinha o meu can... Era tipo um canto de brita assim. Vai dizer ó. Dei 3x3. E aqui é onde tu tem que montar o teu negócio. Ah mas eu não tenho trailer. É mas tu se vira. É aqui que é o teu lugar. E eu tive que então locar o aluguel disso. E locar o stand em si. Então eu tive que locar o lugarzinho que eu ia ficar. E locar o stand. Isso aí é um horror. Um valor. Uns 9 mil acho que foi na época. Que era muito mais dinheiro do que já é hoje né. E eu vendendo sorvete. Tinha Fernando e Sorocaba. Uau. Cheio de gente. E eu com sorvete. Uma hora da manhã. Vendendo sorvete. E aí o que eu vou fazer? Aí tinha as bases abertas. Se tu não vende a base é leite e tal. Leite aberto estraga né. E aí eu comecei a dar sorvete pro pessoal. Aí eu pensei ó sorvetinho não é de graça e tal. Daí ir brincando e tal. E se divertindo. Tinha meu primo junto Laerte. Laerte vai ser uma figura importante. Laerte é Lu. Os meus primos. Eles estavam junto na feira. A Lu ficou trabalhando um tempo comigo ali no inverno. Quando ela saiu da empresa onde ela trabalhava. Ela voltou de Chapecó. Ela morava em Chapecó. Voltou pra cá. Ficou trabalhando na cafeteria um tempo. E ela tava na Expo junto. E aí nós tava ali. Tudo meio enrolado nos cachecó. No friozão. Não vendia sorvete mesmo. E aí dançando umas músicas e tal. E se divertindo. Mas tipo. Não ia na Luca. Entendeu? Sim. E aí. Voltamos. Mas ainda não era cafeteria. Ainda não era cafeteria. Era sorveteria. Mas foi uma tentativa de talvez encontrar algo pra suprir. Mas lá tem um fato curioso nessa Expo. Que tudo vale de alguma coisa. Deu prejuízo. Mas lá teve o lançamento do livro Paludo. que é das lojas Paludo. Hoje é lojas regla, né? Mas conta a história de todas as lojas Paludo. Teve o lançamento lá na época com autógrafo. Porque eles são naturais da cidade de Paraí. E aí lá teve autógrafo e tal. E isso vai ser importante pro futuro da nossa conversa. Mas lá teve o lançamento do livro. Voltei na Nova Prata. E aí pensando, pensando, pensando. O que eu ia fazer. Sorvete não dá. Não tem mais Expo. Não sei mais o que fazer. Enfim. Preciso algo pro inverno. Café. Café é a solução. Por quê? No inverno. No verão o pessoal bebe sorvete. E no inverno. Toma um café porque é quente. E todo mundo. É, mas bota um café. Alguma coisa assim. Ah, tá. Legal. O canto que eu tinha feito do móvel pra pôr a máquina de sorvete expresso. Cabia uma máquina de café expresso. Que é expresso com S. Também tem o pessoal que escreve expresso com X. É com S. Porque não é expresso de rápido. É expresso de pressão. E eu botei lá a máquina. E aí ainda tinha algo que não tava encaixando. E ainda não mudei. Não tinha mudado o nome nem nada. E ainda não encaixava. Porque tinha o café lá. Até eu lancei uma cartilha com café. E umas tacinhas menores e tal. Mas tinha algo que não encaixava. Eu olhei pra aquela parede. Black Ice. E eu acho que é isso. O nome. A identidade visual toda da empresa. Era tudo voltado pro sorvete. Ainda pro sorvete preto. E gente. Que não tinha. Não tem nem o sorvete preto. Que não tinha o sorvete preto. E aí caiu a ficha. Eu falei, tá, vamos ter que mudar. Tá tudo muito preto. Não tem vida e tal. E aí, o que nós vamos fazer? Na época a Lu trabalhava comigo. Então a Lu e o Laerte. E aí, da onde veio o Petros? Nós estávamos pensando no nome. E aí, eles foram viajar uma vez. Não lembro se era pra Argentina ou pro Uruguai. E a guia não sabia. Chamar Petrikovski e tal. E aí, Petros, Petros. Petros, Petros. E aí, nós ficamos. Petros. E se botar Koff? Daí botamos Koff com C. Petros Koff. Ela olhou. Aham. Acho que não. Não, mas se fosse o K do sobrenome. Porque o sobrenome dele é Petrikovski. O meu também é meu primo. Petrikovski. E se eu for botar o K? Daí ficou Petros Koff. Eu gostei. Não, mas acho que nada a ver. Imagina, olha, Petros Koff. Não tem. Não, gostei. Eu acho que é isso aí. Petros Koff. Então é a junção de Petrikovski com Café. E aí, o Koff é com K por causa do sobrenome. É Petrikovski. Petri. K-O-V-S-K-I. O K é por causa disso. Mudamos o nome. Mudamos o nome e tivemos que reformular. Então, o que nós vamos fazer? Tirar o preto. Então, pinto preto de cor de café. Troca a parede que tinha uma coluna branca. Uma cor de café mais escura. A parede um cremezinho. Mais umas tonalidades mais pastéis. Mais um tom de café. De cafeteria e tal. E aí, uma das paredes eu precisava fazer uma coisa diferente. E eu lembrei que tinha a Suie. Que ela já fazia um tempinho as pinturas, né? Mas ainda não tinha, assim, muita... Não é que não tinha muita relevância. Mas ela ainda não estava estourada, né? Que hoje em dia tu vê... E ainda estava no início. Hoje em dia tu vê Suie por Porto Alegre. Tu vê em Torres. Tu vê por tudo, né? Em todo o Brasil, na verdade. Até fora do Brasil. Tu vai encontrar pinturas da Suie. E aí, nós chamamos ela. E aí, eu fazia uns negócios assim e tal. E aí, eu achei, sei lá, que ia fazer... Desenhava antes em algum lugar, colava e depois fazia. Não, e era na pincelada, assim. Andando umas pinceladas e ia saindo. Ia ficando maravilhoso aquele negócio. Ficou uma parede linda até hoje. Vocês vão encontrar lá na Petroscoff. Então, em agosto, 7 de agosto de 2019, nós inauguramos a Petroscoff. E inauguramos sem um evento, sem nada. Só abrimos depois de ficar um tempo fechado. E no início nós peleamos um pouco. Por quê? Porque o pessoal achava que tinha fechado. E não sabia o que abriu no lugar. E aí, eles achavam, não, mas fechou, mas não tem mais o sorvete. E eu mantive o sorvete lá, mas eu queria implementar o café e tal. Então, no início, não foi muito fácil. Em setembro, teve o Festival do Folclore. E eu fui com a máquina do sorvete no Festival do Folclore. Vendemos muito sorvete também. Cheguei a fazer bolha na mão, nas duas mãos. Foi 1.215 sorvetes em cinco dias. Muito sorvete. Não aguentava mais fazer sorvete. Mas valeu muito a pena. Mas você já tinha mudado toda a identidade visual. Toda a identidade. Já era Petroscoff. Já era Petroscoff. Mas mantinha o sorvete aleandês, né? Então, eu mantive. Só que no início não estava... Não estava, sabe? Não fluiu. Era muito início do negócio. E aí, eu precisava que ele faturasse como eu estava faturando no verão passado. E já era setembro e não estava. Então, setembro foi um mês bom, porque eu tive o Festival do Folclore. E isso me deu um fôlego. Então, eu consegui, digamos, me manter, né? Mas, aquela metade de 2019 aí, eu dei uma boa desanimada. Dei uma boa desanimada, porque não estava mais fluindo. E aí, eu pensei, o que eu faço? E aí, eu pensei para a Torres. Porque eu falei, o sorvete, onde vende mais do que Nova Prata? É na praia. Vamos para a praia. E aí, nessas feiras que eu fiz, eu fiz uma feira em André da Rocha. Era outubro, eu acho. Eu fui para André da Rocha também, com a máquina de sorvete. E aí, lá eu encontrei um pessoal da Sono Mais. E aí, ele falou, mas é uma feira em Torres e tal. Por que que tu não faz lá? É praia. E aí, ele me ofereceu, passou o contato da mulher. E aí, até conversei e tal. Ah, vamos para lá. Eu fui para Torres. Bloqueei uma casinha em Torres. Fiquei três meses em Torres com sorvete tailandês. E fiquei lá vendendo. E vendendo, vendendo, vendendo sorvete. E Nova Prata ficou o meu pai, trabalhando. Que, nesse meio tempo, em novembro, roubaram o caminhão dele. Como disse, empreendedor. Perdeu em 2019 o caminhão novamente. Quarenta anos de profissão. Sim. E aí, ele não sabia se ia voltar para a estrada ou não ia voltar. E ele ficou trabalhando na Petroscoff, né? E ele ficou. Ficou lá e ficou meio que comandando ali. Ficou me ajudando enquanto eu estava em Torres vendendo sorvete. Só que chegou o março de 2020. Eu fiquei na temporada de 2019, final de 2019. E aí, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E tudo isso em Torres. E chegou 15 de março de 2020. O que aconteceu? Pandemia. E agora? E o primeiro caso de Covid foi em Torres. Para ajudar. E aí, lá já... Fechou tudo. Acabou. Não tinha mais nada. Evaporou. Tinha caminhões de brita na entrada da cidade para ninguém chegar. Chegou esse ponto, entende? Sim, sim. Foi bem. É, chegou esse ponto. O início da pandemia foi um terror, né? E aí, eu voltei a Nova Prata. Eu estava em Nova Prata. E agora, o que faz? Fecha, abre, fecha, abre. E aí, a cafeteria ali fechada, só atendendo na porta. O pessoal chegava a sentar no meio fio para consumir. Só que não era o movimento, né? Então, eu voltei de Tocs. Aí, em maio, eu perdi a minha avó. Em maio aí de 2020. Foi outro baque. Então, abril. Até eu tenho ela eternizada aí. Como lembrança, né? Para sempre lembrar as origens. E foi muito complicado. Muito complicado essa época por causa da pandemia. E por todos os outros motivos, né? Então, a gente passou. Beleza, abriu, maio. E aí, a gente foi tentando e foi reabrindo. E aí, foi liberando um pouco. Porque foi se conhecendo um pouco mais como o vírus funcionava. Como que a gente podia trabalhar. Máscara, usa máscara, tira máscara, bota máscara. Fora, pode, dentro não pode. Não, dentro pode, fora não pode. Enfim, fomos nos adaptando. Teve uma flexibilização também depois. Exato. E aí, não se tinha vacina. Não se tinha nem ideia se iria ter ou não uma vacina. E aí, a gente foi trabalhando. E abrindo. E, graças a Deus, a gente conseguiu crescer ali. Desde março, que fechou. De 2020 a março de 2021. 232%. Então, foi um crescimento, assim, muito bom pra nós. Devido ao delivery. Porque as entregas, a gente fazia o quê? Fazíamos entregas grátis. Então, muitas vezes, eu ia mesmo de carro, ia entregar. É que daí, o empreendedor tem que fazer um pouco de tudo. Com certeza. Não, nessa época aí, nós reduzimos a equipe a eu, meu pai e uma funcionária. Eram três pessoas trabalhando, só. Eu, na época, foi uma coisa que o despachante, né? Eu trabalhava na época de despachante. Então, teve algumas coisas que eram essenciais, tá? Transferência de veículo. Então, algumas coisas que não parou, né? Então, essa parte eu não fui atingido. Mas o setor de comida... A alimentação foi com mais. A alimentação foi terrível, né? Como que foi lá? Nós foi... A gente nunca vendeu tanto quanto na pandemia. Porque o que aconteceu? O pessoal... Só em casa. Parou de viajar, parou de sair, ficou em casa. E percebeu que em casa precisava ter conforto. Então, pra nós... E aí, se deram conta que precisava do conforto. E aí, nessa mesma pegada, o pessoal em casa consome em casa. Então, o delivery, como nós não cobravamos para entregar em casa... Aí, o pessoal começou a pedir... Mas, pelo seguinte... Se o cliente não pode vir até a minha loja, tá? E ele tem que pagar mais ainda pra receber em casa? Então, não tem lógica, assim. Porque, pô, ele não pode vir até aqui. Ele não tem a opção de não pagar isso. Ele não tem essa opção. Então, não. Nada mais justo do que eu reduzir um pouco a minha margem. Mas, entregar para o cliente. De forma segura em casa. Porque sou eu que vou levar. Então, eu sei da forma que está chegando o produto. Eu vou com todos os cuidados. E foi assim que a gente foi crescendo. E aí, foi liberando. Nós investimos muito na área externa. Que é uma área onde tem uma circulação de ar maior. Então, não é fechado. Sempre tinha que ter janela, portas abertas. Ar-condicionado sempre limpo e ligado. Então, a gente foi investindo nessas coisas. E a gente foi crescendo, e crescendo, e crescendo. Eu acho que o perfil do consumidor acabou mudando também um pouco, né, Bruno? Na pandemia. E eu vejo, por mim, hoje. A gente fica acomodado de sair de casa para fazer uma refeição. Às vezes, a gente até no trabalho. A gente pede delivery porque facilitou. Foi uma coisa, acho que facilitou bastante também, né? É, e a questão agora que a gente saiu da pandemia, vamos dizer assim. O que eu vejo é o estabelecimento que tem um ambiente, tá? Que entrega, além da comida boa, tem que entregar uma experiência. Então, o que eu vejo? Ali, a Petrus Coffee, ele junta essa parte aí do ambiente, né? E aí, essa que é a pegada também. Agora, o pessoal começou a sair. Tipo, saiu um pouco do delivery, né? E porque começou a liberar, então eles começaram a voltar. E a gente começou a trazer algumas inovações, novamente. Porque, sabe de algo diferente? Ah, tu tem o café, mas tu tem o café expresso. Mas o que é esse café expresso? Ainda não era conhecido em Nova Prata a forma que ele é feito. Tanto que todo mundo escrevia com X ainda. E eu tinha clientes que me mandavam no Insta. Olha, só queria avisar que tá escrito errado. Expresso aqui que tá com S. E é com X o expresso. Não, mas é que expresso de café é com S, não é com G. Não, mas tu tá no Brasil, tu não tá na Itália, não sei o quê. Cara, é cafeteria inspirada na Polônia, Europa e tal. Tem o ambiente externo, lembra muito das ruas da França. Até aí eu expresso com S, porque não é rápido, é sob pressão. Tentava, né? Explicar e tal. E foi criando porque tinha que educar. Rário V60. Não sabia o que era Rário V60. Que é um café passado em um filtro. E por que é V60? Porque é um V em 60 graus. E de tu passar o café na hora, é a experiência do cliente. E era o que a gente tava tentando passar. Que o cliente se sentisse em casa. Que ele conseguisse chegar na cafeteria e esparir a mente dele, o momento. Esquecer um pouco tudo, pandemia e todas essas coisas que aconteceu. E todo o trabalho, e home office, e reuniões, e Zoom, e Meet. E visse pra cafeteria e tivesse um momento de lazer, tranquilo, com uma experiência diferenciada. Eu lembro, Bruno, que eu fui tomar um café lá na Petrus. E me chamou muita atenção, porque eu recebi lá o café pra passar. E junto com ele veio um bilhetinho contando o que era aquele café, a origem dele. Exato. Eu disse, tu cria uma atmosfera, tu faz o cliente sentir uma experiência, vivenciar uma coisa diferente, né? Que não é simplesmente só tomar o café. Exatamente. É a experiência. Tu não pegava um café, não, era o teu café, né? Que tu ia passar. Até tinha clientes que brincavam, ah, é mais barato, né? Porque daí sou eu que vou passar. Tem menos trabalho, nem pra passar o café, não, é experiência, é o frescor, né? O café passadinho na hora, aí o pessoal lembrava do cheiro, então passando o café, tá, o cheirinho do café passado na hora, lembra a avó, lembra experiências, momentos bons. E era isso que a gente queria passar, né? Aí tipo, tinha... Eram momentos bons que a gente queria passar pro pessoal. Tinha parte do café, ainda continuava com o sorvete? Então, e aí a gente manteve, não com o sorvete tailandês. Nós mantivemos a parte de açaí, milkshakes, a parte dos gelados sorvete, né? Em bolinhas, servido na taça, um pouco mais requintado, porque o ambiente pedia aquilo, né? Então nós mantivemos, então nós mantivemos o gelado e mantivemos o quente. E aí foi a junção perfeita. Pra nossa região é a junção perfeita. Tu tem a parte de quentes e tu tem a parte de frios. Então tu sobrevive o inverno e tu sobrevive o verão. Aí tem um chocolatinho quente também, na parte do inverno, que daí também é... Isso aí, isso aí. Minha esposa adora um chocolatinho quente. É, gosta de chocolate quente. Olha aí, tem que levar ela para a Petrascoff Cafeteria. O melhor chocolate quente da Serra, Galdi. Isso. E aí vocês introduziram também a parte de lanches, né, Bruno? Sim. E hoje as tortas de vocês fazem o maior sucesso. Eu queria chegar na parte mais deliciosa aí. As tortas. As tortas é uma história longa. Nossa, querida Helga. Helga é nossa confeiteira. E nós nos conhecemos antes da pandemia. Nós nos conhecemos em agosto de 2019. Consequentemente, quando eu troquei a sorveteria para a cafeteria. E foi um negócio assim, muito engraçado, porque ela chegou na cafeteria e... Ai, que legal. Nós chegamos essa semana na cidade. E eu faço tortas e bolos, enfim. Aí eu queria oferecer para vocês, caso tu queira, né, vender aqui. Ai, 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 ela me mandou umas fotos. Manda um monte de fotos, um monte de coisa. Falei, eu respondo, né, vendedor. E ai... E ai, olhei, tá, e eu falei, ah, não, não é um vendedor. É, alguém que faz e tal. E eu olhei, tá. Só que eu queria banoffee, porque eu comprava banoffee uma vez no fornecedor. E eu não consegui mais aquela banoffee e tal. E ai, eu olhei e não tinha banoffee. Ai eu mandei para ela, tu faz banoffee? E ela me mandou, faço. E depois eu fui descobrir que ela nunca tinha feito. Ela falou que eu fazia... Mas olha o vendedor ali, ó. Entendeu? Eu vou faço, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Aprendo na hora. Cara, e fez a banoffee. E ai, hoje assim, a banoffee, se eu contar o quanto que vende de banoffee, vocês nem vão acreditar. Se não tem banoffee, eu sou xingado. Entendeu? Quem tá na cafeteria vai ser xingado. A obrigação é ter banoffee. A minha filha é fã da tua banoffee. Então, e ai se criou... Minha esposa também. É, e era uma torta que assim, ó. Ela não sabia fazer. E a gente foi aperfeiçoando ela e fazendo uma receita que é uma receita... Praticamente todas as nossas receitas são receitas próprias ou adaptadas de alguma outra receita, né? Então tem essa identidade aí. Tu vai pegar uma torta de maçã com canela, vai ter o logo da Petroscoff em canela, em cima da torta. Então ela tem essa sua identidade. E o nosso diferencial é que ela é feita com produtos frescos. Então é produtos selecionados, todo dia comprado. Nós não temos uma indústria gigante que vai produzir e entregar pro Brasil todo. Então tu sempre vai ter produtos frescos e produtos novos. E ai a gente foi então começando essa relação com a Helga. E eu fui comprando as tortas dela e revendendo. E assim a gente foi indo. Até que a gente chegou no consenso onde ela iria trabalhar. Trabalhar na Petroscoff. E ai foi, antes da pandemia até, eu tava em Torres ainda, então antes da pandemia ela iniciou na Petroscoff como gerente da cafeteria. Porque a gerente que tava lá saiu e ai entrou ela como gerente. Então ela fazia as tortas na parte da manhã e a tarde virava gerente da cafeteria. E veio a pandemia. E ai a gente começou a se ajudar, enfim. Mas sempre mantendo a parceria. Ela não trabalhava mais como gerente. Porque eu voltei de Torres pra cá. E ai continuamos essa relação. Continuamos essa relação. E fomos crescendo juntos, né? E ela trabalhando ai na Petroscoff. Então hoje ela é uma funcionária basicamente entre idas e vindas. Porque depois ela chegou ai pra Passo Fundo. Ficou um tempo em Passo Fundo. Voltou pra cá. Então tá ai conosco há quase 4 anos. O tempo de cafeteria. A cafeteria vai fazer 4 anos agora em agosto. É o tempo praticamente que ela tá ai junto conosco. E é a nossa identidade, né? Depois disso a gente montou em 2021 na verdade. E eu recebi um convite. E ai eu já estava com a minha excelentíssima. Que hoje está nos bastidores lá. A Emily. A minha parceira. A gente recebeu um convite pra abrir uma nova cafeteria. E ai vem, lembra que eu falei da Expo Paraí, do Paludo? Porque onde que era a cafeteria? Na cobertura das lojas Paludo. Eu falei, olha como as coisas não são por acaso, né? Aquele dia eu conheci ele e tal. E ai toda a história. Nossa, que legal. E 2 anos depois. Praticamente 3 anos depois. Eu estava abrindo uma cafeteria. Nas lojas Paludo. Na cobertura das lojas Paludo. Então são coisas que não dá pra explicar, né? É o destino assim. É o... Deu uma coisa do acaso lá. E tem ido muito mal, mas teve o livro e tal. Que eu conheci. E ai com a Emily. Eu conversei com a Emily. Eu falei, Emily, quer ser minha sócia? E ela, ah, pode ser. E ai, foi meio isso. Mas foi assim, não, nós vamos gastar pouco. Vai ser baixo o investimento. E ai, tá, pode ser então. Daí levantamos aí quanto iria gastar. Enfim, nós estamos quase o triplo do que era pra gastar. Mas, inauguramos em 2022. Um sucesso também. Todo mundo gosta da vista de lá, né? Junto à Clínica Alessense. Então tem uma clínica que funciona junto lá em cima. E funciona a cafeteria. Funciona independente, né? Então tu não precisa estar na clínica pra consumir. Pode ir a qualquer momento, a qualquer horário do dia. E consumir na Petroscoff. E é bem bacana. Porque são... É a mesma cafeteria. Mas ela tem duas atmosferas diferentes. Exato. É a atmosfera adolescência lá na Petroscoff. E a Petroscoff ali na travessa. Exato. Que são duas atmosférias bem diferentes. E tu sabe que é uma curiosidade pra vocês? A gente tem bastante KPI dentro da empresa, né? E ai, um deles é o tempo médio da permanência dos clientes. Entre as cafeterias. E o tempo médio de permanência aqui embaixo é em torno de 20 a 25 minutos. E o tempo médio de permanência lá em cima é de 45 a 50 minutos. Então tu vê quase que dobra, mais que dobra o tempo de permanência. O pessoal gosta da vista, viu? Mas por quê? Pela vista e pela comodidade, pelo conforto. Porque os móveis que nós colocamos lá são móveis diferentes daqui de baixo. Então é um móvel mais confortável, é um estofado melhor. É uma coisa que te convida a ficar, perdão, a ficar muito mais tempo lá. Consumindo, vendo o pôr do sol, conversando com uma amiga que não via há muito tempo. Fazer uma reunião. Fazer uma reunião. Então tem inúmeros casos de pessoas que vão lá duas horas da tarde e saem de lá seis horas. Eu fechei muito negócio lá. Eu fechei muito negócio lá. É isso aí. E é isso, né? Eu digo que a Petroscoff, na verdade, ela não vende café. Ela vende muitas outras coisas. Eu comento com um arquiteto aqui da cidade brincando que todos os prédios que eles fecharam já, eu tenho que ter uma porcentagem, né? Porque toda vez que vão lá tomar um café, faixa um negócio, então... E eu vou ter que ter uma porcentagenzinha nisso aí. E o pior é que é nessas conversas, nesse ambiente aí, né? É isso que a gente proporciona. Que normalmente surge esses negócios, né? A gente proporciona muito mais, que é o slogan da cafeteria, né? É a Petroscoff. Muito mais que um simples café. Muito mais que um simples café. É fazer uma venda, é reencontrar um amigo que não via há muito tempo, é reencontrar uma pessoa querida, é conversar com alguém, sabe? É essa troca de ideias. Muita gente já me falou que, nossa, teve ideias maravilhosas em uma conversa, tomando um café e depois aquele negócio que provavelmente alguma delas vai estar aqui contando depois essa história. Bah, fui tomar um café uma vez na Petroscoff com um amigo meu e abrimos uma empresa. E hoje a empresa é desse tamanho, entende? Então, a gente vende isso. Tu não vai lá pra tomar um cafezinho. O café é o acompanhamento de tudo que tu vai fazer naquele momento. Lógico que o café, ele tem que ter qualidade, a comida, ela tem que ter qualidade, mas é o básico, né? E tu fornecer um ambiente bom pra pessoa ter aquela experiência naquele momento é o essencial. Eu acho que é um casamento perfeito. É o ambiente, a comida é boa, né? E tu ter um atendimento bom. Tu poder ficar... Eu já fui várias vezes, assim, momentos que eu queria ficar sozinha pra pensar e ter... Tu consegue ficar à vontade no espaço, tanto na cafeteria, ali na travessa, quanto na hora da decência. Tu se sente bem, tu se sente à vontade. Tu não tem uma pessoa toda hora ali em cima de ti que parece que tu vai embora, né? É o que nós quer que tu vai embora, né? É, e... Tu tem uma experiência bacana, né? E eu pensava que o ambiente não interferia tanto nessa parte, mas eu vejo aqui no escritório, tá? Um ambiente que você pensou em tudo. O quanto a gente sente à vontade na hora de trabalhar. Porque a gente fica a maior parte do tempo é trabalhando, tá? É bem essa a realidade. Exatamente, Ana. Então... Nosso trabalho é a nossa segunda casa, né? Exatamente, e tem que estar um espaço confortável. Você tem que se sentir bem no ambiente. Porque senão tu tá toda hora, tipo, chega no trabalho e já quer sair do trabalho, porque tu se sente mal. Sim. Então, assim, aqui quando foi feito, foi pensado, a questão da decoração, eu não tinha muito essa visão. Mas quando a gente pensou na questão da centomilha, veio mais essa pegada de ter a experiência do ambiente. Então, eu vejo que a cafeteria lá, ela puxa a questão do ambiente pra pessoa se sentir bem e ficar mais. Então, tem que ter uma experiência juntar as duas coisas, né? Aqui o tempo médio é menor, mas a comodidade de tu chegar também é maior. Então, assim, pra subir lá, tu tem que querer muito ir, né? É algo que tu vai para ficar, não é ficar 20 minutos, não é algo rápido. É algo que tu vai ir e tu vai ter uma reunião, por exemplo, que é algo que tu vai ficar um tempo maior. Tu vai ter algo, vamos dizer assim, algo mais importante e tu vai ir num lugar onde tu vai ficar mais tempo. Algo que é rapidinho, que tu só quer pegar um açaí, por exemplo, tu vai em algo mais cômodo. Algo que é rua, algo que tu estaciona, vai lá, pega o açaí e vai pra casa. Então, isso passa, né? Tu tem as duas opções. Tu tem como ir ali, pegar algo, ir pra casa, ou tu tem como subir em uma cobertura, olhar a vista, ficar de um ambiente tranquilo e passar muito mais tempo aí consumindo e tendo a experiência que a Petroscoff quer passar pra todos os clientes que vão lá. Eu acho que até é por questão de ser um ambiente, às vezes, mais reservado. Se sente mais à vontade pra uma reunião. Pra conversar, né? Um ambiente mais tranquilo do que uma loja de rua, né? Que nem tu falou, tu vai pra jogo rápido, né? E às vezes até é muito, por exemplo, uma reunião, né? Caso seja feita na Petroscoff aí da travessa, é algo que tu vai ter mais gente ali, é um ambiente mais aberto. Então, assim, é uma coisa que tu não tem tanto uma privacidade, porque vai ter muito mais gente falando muito mais alto. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava na Petroscoff ali das lojas-regla, né? Então, eu tava lá e as pessoas falam assim, meio baixinho entre si. E aí, sabe? Porque as mesinhas também não são muito longe umas das outras, mas elas estão mais, sei lá, parece que elas querem uma intimidade aí maior, sabe? Algo. E já se tu vai aqui embaixo, é o pessoal falando, ah, é a criançada e todo mundo gritando e tal. Então, o ambiente também que tu tá inserido, ele já te força a forma que tu tem que se comportar. E o bacana é que tu tem públicos diferentes nas cafeterias, né? Exato. Sendo a mesma cafeteria e servindo o mesmo produto. O mesmo produto, sim. E o que muda é o ambiente. A daqui tem um público jovem, né? As pessoas, quem vai consumir mais, quem vai consumir menos. E às vezes as pessoas não levam em conta esse tipo de coisa, né? O ambiente, né? Aí tu imagina se eu tivesse continuado com a Black Ice. O ambiente não é importante? Muitíssimo importante, né? A marca é importante. A marca é importante. Então, assim, a identidade visual é importante. Sabe que eu cheguei a um momento que eu vi que a marca tava fortalecida e que era conhecida? Porque a gente passa por vários momentos, né? Provavelmente deve ter... Tu abriu a agência há pouco tempo, mas tu já... Pá, será que esse é o nome certo? Talvez você já tenha passado pela cento milha. Mas será? Mas será que é esse? E aí já passou também por Petroscoff. Mas será que é realmente Petroscoff? E é porque é uma identidade única. É algo que... Tu vê quando a marca tá consolidada, como eu tava falando. Eu sei de grupos, até de jovens, o pessoal de escola, enfim. Tem grupos no WhatsApp que é assim... Sábado na Petros. Aí tu vê o nível que a empresa tá. Que as crianças... A criança, os adolescentes, o grupinho da escola, tem um grupo no WhatsApp pra ir no teu estabelecimento. Todo sábado à tarde. Sábado na Petros. E aí tem o outro grupo que é na PK. Que aí é só as iniciais, né? Vamos na PK. Vamos na PK. Estou na PK. Estou na Petros. Estou na Petroscoff. Então é legal essa... Tu cria, na verdade, Starbucks. É um nome difícil. Starbucks. Pra nós, no Brasil, é um nome inglês. Mas todo mundo conhece Starbucks. Então... Só que tá tão... McDonald's. Pô, McDonald's... O Brasil é Mac. Mac. Petroscoff. Não, no Brasil é Petros. É Petros. E se você quiser falar Petros, é Petros. E é isso aí, entendeu? Que tu entender. Mas tu vê como é o público que vai criar. A marca pega tanto que não interessa do jeito que fala, né? Tipo, o Mac é Mac. O Mac. Isso aí. No Brasil é Mac. E escreveram. Fizeram até uma campanha, né? Escrever Mac. Mac mesmo, né? Mac. M-E. Mac-I com Q. Com Q. Tu vê como a cultura da empresa... A marca é tão forte também, né? Exato. Mas tu se adapta ao local que tu tá. E tu entender do teu público. Né? Tu entender o que o teu público tá querendo. O que eu... Porque, de certa forma, a avó na Petros é um carinho, né? Sim. Tu sente um carinho. Não, eu vou no café. Não. Tu é chamado pelo... Aham. Né? Em qual café tu vai? Não. Eu vou na Petros. Eu vou na Petros. Enfim. Então, tu tem essa identidade, né? Tu tem essa... Esse reconhecimento, digamos, do público. E é super legal. É super legal. E eu gostei bastante do... Hoje, agora, eu olho e não penso mais. Será que é? Não. É isso aí, realmente. E até nós mudamos... É uma curiosidade. Nós estávamos falando antes do intervalo, né? Tem gente que olha e lê Petroskovski se junta com o sobrenome. Porque conhece o sobrenome. E quem não conhece o sobrenome fica assim e tenta... E aí demora um pouco pra ler. Então, nós mudamos a identidade visual da escrita. Vai passar daqui a pouco. Quando aparecer, eu vou mostrar pra vocês. Ele era assim. Então, era junto, né? Petroskov. E aí, pra facilitar, nós botamos o Petros acima. Aqui, tu vai ver que já está trocado de cor. Pra dar a pausa. Petros é uma cor. E aí, quando a gente alterou, nós alteramos pra Petros em cima e o Coff embaixo. Então, aqui, ó. Petros em cima, Coff embaixo. Por quê? Porque a pessoa, na hora de ler, ela dá a pausa. Então, é mais fácil dela ler. Se é tudo junto... Petroskov. Petroskov. E aí, se é separado, é lá. Petros... Coff. E bem particular. Vocês têm o brasão... Exato. Com o PK, que tem galera que chama... PK, né? Tem gente que chama... E esse brasão aí, do que que é? Então, o brasão, como é o sobrenome de origem polonesa, ele é uma adaptação do grifo da Polônia. Então, o grifo da Polônia, ele é um pouco diferente. Ele tem umas... Ali no rabo, ele tem umas asas a mais, né? Um pouquinho a mais. Só que a gente não pode usar o grifo da Polônia também, porque é plágio. Então, nós utilizamos um grifo parecido com o da Polônia, pra representar a origem e a inspiração da cafeteria ser europeia, né? Então, é o grifo da Polônia, com o P e o K, que são as iniciais de Petroskov, e embaixo aí o Petroskov e a cafeteria, que manteve a mesma grafia e a mesma fonte, né? Sim. A única coisa que alteramos mesmo foi a forma de escrever. Petroskov. Por quê? Pro público eu consegui ler mais tranquilamente. E passando tudo isso aí, o que que tu tirou da experiência? Da forma de empreender? Cara, sempre vão haver dificuldades. Quando tu menos espera, vai acontecer algo e tu vai ter que dar um jeito de lidar com isso que aconteceu. Então, não é na primeira pedra que tu vai desistir. Não é no primeiro empecilho que tu vai falar, não é isso. Se eu tivesse desistido quando eu não encontrei a sala, eu não estaria aqui onde eu tô hoje. Se eu tivesse desistido quando eu levei o golpe da máquina, eu não estaria aqui onde eu tô hoje. E até eu dou uma dica pra... Como eu sou muito novo, então eu tenho muita influência até da minha mãe, do meu pai. E a mãe e o pai, mais a mãe até eu acho, no meu caso, é a figura protetora, né? É aquela que tem medo que a filha se machuque. Até nós estávamos comentando no intervalo, que a sua filha começou a fazer ovos de Páscoa pra essa Páscoa. Sim. E talvez tu teve aquele medo dela, mas tu quer vender pra todo mundo? Ah, mas e se ela vender só três? Será que ela não vai ficar triste porque vendeu pouco? Tem isso, né? E aí a mãe foi essa figura, talvez, de... Ele vai montar um negócio. Mas e se der errado? Eu não quero que ele se machuque. E não é porque ela não quer que tu faça. Ela não quer que tu se sinta mal por tentar fazer e frustrar. Sabe? Então, ela não me apoiou muito no início, mas nessa forma, nesse sentido. Não que ela não quisesse que eu teria feito uma cafeteria ou uma sorveteria, enfim. Mas no intuito de não querer que eu me machucasse. Que eu não fosse me frustrar com o golpe da máquina, com sala, com todas as coisas e os empecilhos que aconteceram, né? Nós abrimos uma loja, mais uma loja, terceira loja, em maio de 2022. Ali ainda na pandemia e em Bento Gonçalves. Então, é uma cidade mais distante em Nova Prata e foi uma experiência fora daqui, né? Foi uma tentativa nossa de expandir a marca. E aí eu fui pra lá e modelei, enfim. Mas a empresa ainda não tava pronta pra isso. Então, a gente viu que não era o momento correto. Nós erramos o timing de expandir ela e de abrir a terceira loja, né? E demos um passinho pra trás. Então, nós fechamos a loja em outubro. Em outubro de 2022, há pouquinho tempo. E voltamos e, peraí, vamos reestruturar toda... Deu um passinho pra trás. Mas pensou agora, vamos refazer isso aí. E aí vamos dar dois passos pra frente. Inclusive, aguardem novidades. Opa! Próximo mês, hein? Novidades? Aguardem novidades. Ao vivo e a cores. Aguardem, aguardem. Mas, enfim. Damos dois passinhos pra trás para dar três ou quatro, cinco, seis pra frente. E, se precisar, depois nós daremos mais dois passos pra trás. Mais passos pra frente. E pode ser que a gente erre novamente e tenha que voltar. Mas a vida é feita disso. Minha mãe sempre falava, mas será que vai dar certo? Mas eu só vou saber se vai dar certo se eu tentar for lá e fazer. Se eu nunca fizer, como é que eu vou saber? Talvez eu... Um negócio que eu comento... Talvez eu seja o melhor jogador de golfe do mundo. Mas eu não sei porque eu nunca joguei. Talvez eu seja, entendeu? Mas eu nunca joguei. Então, assim, não... Como é que tu vai querer saber se o negócio vai acontecer? Se tu vai obter sucesso ou não? Se tu não tentar fazer aquilo. Será que eu sou um bom jogador de algo se eu nunca joguei aquilo? Será que eu sou um bom nadador se eu nunca nadei? Não sei. E tu vai... Talvez tu seja bom e tu vai ter que se aperfeiçoar naquilo e fazer aquilo muitas mais vezes pra ficar muito bom. Eu fiz a brincadeira do melhor jogador de golfe, mas o melhor jogador de golfe errou quantas tacadas pra dar a tacada perfeita? Tu vai ver a tacada perfeita. Mas quantas foram as tacadas erradas até ele acertar aquela que tá no Guinness, com a melhor tacada de golfe e tá em todos os telejornais? A primeira coisa tem que tentar, né? Exatamente. Então, assim, uma dica pros empreendedores é tentar, porque às vezes tem muitas pessoas que só têm um sonho, né? Só sonho, sonho, beleza. Parece que as pessoas meio que se acomodam só tendo sonho dentro da cabeça, né? Mas eu acho que deveria tentar mesmo, né? Ter perseverança, tá? Porque, na verdade, as pessoas acabam desistindo na metade do caminho. Se ele tivesse desistido ali na primeira perrengue, né? No primeiro perrengue que tivesse, já teria... Não teria hoje a Petroscoff. Exatamente. E é realmente isso. A vida do empreendedor é altos e baixos. Tu vai tentando e tu vai testando. Talvez vai funcionar de primeira. Talvez tu tenha que ir aperfeiçoando. E o que tu não pode é desistir, né? Se tu tivesse desistido lá no começo, quando a sala não deu certo, né? Então, é a resiliência e a persistência, mas de ter a visão de querer fazer dar certo, né? Exato. Então, o negócio que funciona muito pra mim e funcionou é que eu tento imaginar, por exemplo, tudo que eu vou fazer, eu tento já imaginar aquilo realizado. Então, desde que eu iniciei, eu já imaginava a sala da forma que ela é e cheia de gente, com clientes e tudo funcionando. Então, isso pra mim funcionou muito e me ajuda a executar as coisas, né? Se eu consigo imaginar como vai ser, eu consigo executar aquilo de uma forma muito mais fácil. Então, todo mundo tem um sonho de palestras em algumas escolas. Até agora, sexta-feira, eu vou de Nova Veranópolis julgar empresas jovens, empresas mirins, né? Tu vê, uma vez era eu que tava lá assistindo palestras de pessoas e agora eu tô, às vezes, dando a palestra ou julgando como vai acontecer agora, na sexta-feira, empresas mirins, empresas jovens. De pessoas que têm sonhos, de que querem realizar coisas e, antigamente, voltando 20, 30 anos atrás, uma criança que tava lá pintando e pintava muito bem, o pai e a mãe olhavam pra aquela criança, o mercado olhava pra aquela criança como... Para com isso, vai achar alguma coisa pra trabalhar, tem que trabalhar. Não existia essa diversificação de trabalhos e de... O mercado não permitia isso, né? Hoje, se a pessoa desenha muito bem, ela pode ser pintora e ter muito sucesso, né? Um pintor pode ser tatuador. Então, assim, tu vê muitos tatuadores famosos hoje que fazem desenhos maravilhosos. Então, há mercado pra tudo, né? E a criança tá lá, às vezes, o professor olha e fala Ah, mas eles não têm sonhos. Não, mas eles têm sonhos. Só que não são sonhos que talvez tu queira que eles tenham. Tipo, que seja um professor de matemática o sonho dele. Talvez não vai ser isso. Talvez ele nem saiba fazer a básica pro resto da vida dele. Mas ele vai ter o sonho de montar uma peça diferente de um carro porque o pai dele é mecânico e ele gosta muito de carro. E talvez ele seja o novo revolucionador do mercado automobilístico. Por que não? Se é o sonho dele, né? E, então, tem agora na nova reforma do ensino médio, talvez deixando e permitindo que o aluno escolha o rumo que ele queira seguir ou a forma onde ele se identifica mais e isso melhore. Mas antigamente era muito moldado pra tu ter que querer ser um engenheiro, tu ter que querer ser um médico, tu ter que querer ser... É, uma coisa já meio que programada, né? Um advogado, ou melhor, tu precisa ter uma faculdade. Hoje ter uma faculdade muda o quê? Beleza, pra um médico ele necessita ter um diploma, né? Tu vai ter um diploma, tá? Show. Mas tu só ter um diploma já não é mais diferencial. Não, e às vezes tu faz uma faculdade e às vezes por sempre... Tipo, ah, fiz por fazer. E às vezes não exerce. No meu caso também, né? Eu sou formado em Direito e não tô exercendo. Eu fui pra um outro lado que me chamou muito mais atenção. Uma coisa que eu sempre tava fazendo as horas vagas, né? E foi que eu queria botar em prática aquilo ali. Então, né? Não adianta ter uma faculdade se tu não... E a gente toma conhecimento, né? Ninguém toma da gente. Mas a gente vai tomando outros rumos. A gente vai descobrindo outros caminhos. Porque a gente não é moldado, engessado pra isso. Então... Com certeza. Então, assim, né? Tem que tentar a primeira coisa, né? Ter persistência. Ter coragem e ter sonho. Coragem, muita coragem. Com medo, tu não vai conseguir empreender. Cara... O empreendedor não pode ter medo. Vai acontecer dele ter um friozinho na barriga no momento, mas é aquela hora que ele vai mostrar que ele não tem medo. Se ele tiver medo, ele não consegue empreender. Vai com medo. Vai com medo. Se tu tem medo, vai com medo. Se tu tivesse que dar um conselho pra alguém é... Tu tá com medo, vai com medo mesmo. Era isso que eu ia contar. É igual pular de bungee jumping. A dica, isso aí. Porque tu tem que focar no que tu quer e ter um filtro no que tu vai ouvir. Porque muita coisa vai vir. Mas tu tem que estar muito direcionado e acreditar no que tu busca pra ti, no teu sonho. E trabalhar pra realizar ele. Porque só sonhar também... E todo mundo vai olhar tu fazendo algo e vai falar... Isso aí vai dar errado. Sabe? Ele vai ter a pessoa... Tu pode ter certeza que vai ter a pessoa. Isso aí vai dar errado. Não, tu tem que fazer assim. E aí a pessoa que olha tu tem que fazer assim, tu só escuta o conselho dela se ela já fez isso que tu tá fazendo. Se ela não fez isso que tu tá fazendo, tu ignora. Porque tem muita gente que não tem nada e que quer dar conselho. E aí a pessoa chega e aí vai... Olha e fala... Ah, mas faz desse jeito. O que a pessoa realizou? A pessoa não realizou nada. E aí vem dar conselho. E ela quer dar conselho. E às vezes não é conselho, sabe? É um pitaco assim pra... Só falar... Não, não é assim que você faz. Tu não sabe fazer. Então vai ter esse tipo de pessoa que vai chegar e vai... Vai acontecer isso, sabe? E é o momento que tu tem que olhar e ter o foco, como a Kari disse. Tem que ter o foco e saber... Não, é isso que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu imaginei já dessa forma na minha mente. Tá aqui. Tá planejado. Tá tudo prontinho pra executar. E se for ter problema lá na frente e eu não sabia, eu vou também imaginar uma forma de solucionar. Né? Exatamente. Então é... Olha, pessoal. Nós teríamos papo aqui pra mais um mês. Vamos ter a parte 2, será? Se fosse nós deixar aqui pelo nosso convidado e nossa aqui, a nossa empreendedora que vai contar também toda a história dela. Isso aí já vai ser nos próximos gravações. Eu vou estar sentado nesta cadeira. Nesta cadeira aí, nós fazendo uma dinâmica diferente. Então assim, a gente teria conversa pra, vamos dizer assim, muito mais tempo, tá, pessoal? Mas sabe, né? O tempo é limitado aí, tipo, né? O pessoal aí já vai ter uma maratona, né? A Emily chegou depois aí do... Ela tá ali nos bastidores, ela chegou depois, pegou só o finalzinho da nossa entrevista aí, porque tava em reunião. Que horas são? Quase 11 horas da noite, 10 para as 11 da noite. Para nós aqui, né? Vocês podem estar ouvindo em qualquer outro horário. Mas ela saiu de uma reunião, deve ter saído 10 horas, 10 e pouquinho da reunião e veio pra cá. Tudo bem, vida do empreendedor, né? Vida do empreendedor. Ela empreende comigo, ela gerencia hoje a cafeteria em cima das lojas para aluno. Então, não tem horário pra trabalhar. Tu vai... Tu tem... Nós estávamos falando antes, tu tem a ideia de iniciar e... Ai, porque eu vou ter o meu negócio próprio e eu vou ter o meu salário e vou fazer o meu horário. É, ou vou trabalhar menos. Não, o teu dia vai ter que ter 26 horas, entendeu? Essa é a ideia de muita gente que vai começar a empreender. Começou errado, começou... Vai trabalhar muito. Então, pessoal, vamos terminar o episódio por aqui. Obrigada pela tua presença, Bruno, dessa vez. Eu que agradeço. Como entrevistado, né? Sempre muito bom conversar com vocês. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Do YouTube, nós vamos estar no Spotify, em todas as plataformas, vamos estar no Instagram, Facebook, né? Acompanhe em todas as plataformas que vem muito conteúdo bacana por aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio e valeu. Tchau, tchau. Tchau.